Zezinha Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Zezinha, essa saudade me mata Zezinha, essa saudade me acaba Zezinha, quando eu chegar no norte Quero o seu abraço forte, juritina ambuassada Zezinha, quando eu chegar no norte Quero o seu abraço forte, juritina ambuassada Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Zezinha, essa saudade me mata Zezinha, essa saudade me acaba Zezinha, quando eu chegar no norte Quero o seu abraço forte, juritina ambuassada Zezinha, quando eu chegar no norte Quero o seu abraço forte, juritina ambuassada Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambu na brasa Só quero um nambuzetinha Um pouquinho de farinha É bom com um nambuzetinha Um pouquinho de farinha